Eu vou profetizar algo sobre este lugar E eu não quero saber como, mas eu vou profetizar Está chegando o tempo De vocês não serem só um evento E não serem um evento só aqui Vai chegar um tempo, pastora Que Deus vai convidar vocês a um nível novo E nesse nível novo, Deus trará Todo o patrocínio necessário Para que visões que Ele tem dado aconteçam Eu vou liberar algo sobre a tua vida Mas isso engloba todo esse corpo de obreiros que trabalham aqui Deus vai subir o nível financeiro de vocês Para que vocês honrem a obra dEle Não vai precisar vir ninguém de fora patrocinar Deus dará a vocês os recursos necessários Para que as coisas fluam aqui dentro Oh meu Deus do céu E tem mais, Deus manda dizer Quanto mais vocês investem no meu reino Mais eu invisto na história de vocês Eu vou honrar a casa Eu vou honrar a família Não vou deixar voltar nada Porque eu não sou homem para mentir Quem pode ver o trabalho de Deus sobre este lugar Deus está comissionando profetas anônimos no meio do povo Para uma nova história Como será? Como não é contigo? Samuel Eu quero fazer uma coisa nova Só que pera Israel estava um tempo sem ouvir a voz de Deus O templo estava corrompido Os sacerdotes estavam corrompidos Então pela minha visão A história é Não pode nada de bom acontecer mais Ainda bem Que Deus não olha para o caos Como nós olhamos No meio do caos Deus faz Nascer uma coisa nova Bate na mão de alguém aí Como um profeta Bate Fala para ele Deus hoje Está olhando para o teu caos E decidiu Que no meio do caos Vai fazer uma coisa nova Ele só precisa de um profeta Fala para ele Esse profeta é você Fala para ele O profeta que Deus vai levantar Na tua casa é você O profeta que Deus vai levantar Na tua cidade é você Gabriela Eu nem sei falar direito Deus vai te ajudar No que você não sabe Gabriela Eu nem sei como fazer Não é você que vai fazer Quem vai fazer A mão de Deus Ei Chegou a tua hora Tchau